E aí, farinha? E aí? Beleza, cumpadre? Sim. Deu a participação no clipe aí pra tu fazer, hein, gente? Já tá testando tudo aqui, ó. Aqui que eu arranjei pra você. Tá mais figurinha? Ah, tem mais aqui, tem mais aqui. Não poderam não aí, ó. Mas eu não quero figurinha, eu quero dinheiro, como é que você tá no coração?